O Pretinho Bernabé O Pretinho Bernabé Tiro-lirulíro O Pretinho Bernabé Tiro-lirulé Salta agora só num pé Tiro-lirulíro Salta agora só num pé Tiro-lirulé O Pretinho Bernabé Tiro-lirulíro O Pretinho Bernabé Tiro-lirulé Tiro-lirulíro O Pretinho Bernabé Tiro-lirulíro Tiro-lirulíro O Pretinho Bernabé Tiro-lirulíro O Pretinho Bernabé Tiro-lirulíro O Pretinho Bernabé Tiro-lirulíro O Pretinho Bernabé